Da cocaína, da cocaína, da cocaína Eu te pego de frente, DJ pega de lado, toma sequência de vapor Toma sequência de vapor Eu te pego de frente, DJ pega de lado, toma sequência de vapor Toma sequência de vapor Toma sequência de vapor E cama sequência de vapor Se me derruba, se me derruba. É um choque, velho, é só o beat do Max Eu te pego de frente, DJ pega, deslega, deslato Toma sequência de vapor Toma sequência de vapor Eu te pego de frente, DJ pega, deslega, deslato Toma sequência de vapor Toma sequência de vapor Toma sequência de vapor Eu te pego de frente, DJ pega, deslega, desliga, deslega, deslato Eu sou o cara da vida Eu sou o cara da estima Eu sou o cara da estima Tchau, tchau, tchau